Ratanabá, cidade histórica de 450 milhões de anos? Quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. É, galera, mas antes de eu falar aí desse acontecimento histórico, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações. Pessoal, dessa forma, nós vamos atingir mais pessoas e, dessa forma, democratizar ainda mais o conhecimento. Bora pra informação? Pois é, galera, saiu na mídia essa semana aí a descoberta de uma cidade com mais de 450 milhões de anos, Ratanabá, que fica na Amazônia. E aí tinha muito ouro, muitos recursos naturais que podem trazer riquezas pra população atual. Mas é importante falar aí que isso é fake news, por isso vamos aos fatos. Há 450 milhões de anos, nós estávamos na era paleozoica, paleozoica no período ordoviciano, ou seja, a maioria dos animais que existiam naquela época, eles eram invertebrados, alguns aí começaram a surgir já vertebrados nessa época. Então não existia possibilidade de termos vida inteligente na época. Só pra vocês terem uma noção, os dinossauros, eles começaram a aparecer aqui no nosso planeta há cerca aí de 330, 350 milhões de anos. Então nem que os dinossauros, eles quisessem ser inteligentes para produzir esses tipos de recursos minerais, eles conseguiriam. Outro ponto importante, que há cerca de 440 milhões de anos, quando nós saímos do período ordoviciano e entramos no período siluriano, houve uma extinção em massa na Terra e cerca aí de 85% das espécies, elas deixaram de existir. Será que só os moradores da cidade, dessa cidade misteriosa aí, conseguiram sobreviver? E por fim, temos que entender que a população humana, ela chega aí no máximo a 3, 4 milhões de anos com sua existência. E o Homo sapiens, ele existe aí há menos de 300 mil anos. Ou seja, impossível disso acontecer. Esse tipo de fake news, ele pode trazer aí problemas muito sérios, principalmente para os arqueólogos, porque eles estão buscando informações de vidas anteriores aí ao período de colonização aqui do nosso continente. E é claro, com essa grande quantidade de fake news que soltam a partir de falácias, como por exemplo a criação dessa cidade, automaticamente aí vai atrapalhar pesquisas e vai atrapalhar aí dados estatísticos, já que a população vai em busca, vai alimentando e vai divulgando esse tipo de falácia, esse tipo de informação falsa. Então vocês aqui do Opgel, fiquem espertos, fiquem atentos aí, para que vocês não propaguem esse tipo de informação, beleza? É galera, ficou claro então que Ratanabá não existe, né? Então mais uma falácia aí, tomem cuidado, beleza? Não divulguem esse tipo de informação. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos.